Oh Jesus, que é a Palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Estamos orando por vocês. Aleluia! Pode ter certeza, aquela oração do barbeiro, nós não vamos ganhar em debate não, mas o joelho no chão move o coração. Estamos orando por vocês, nossos preciosos irmãos, não é que nós estamos provocando, não é que nós estamos querendo ofender não, pelo amor de Deus, nós estamos vendo a luz e como desejamos que os nossos amados enxerguem que há algo além, há algo além de um sistema de homens, que é a Palavra, é somente a Palavra, é isso que está em nosso coração. Então, pode ter certeza que há homens que estarão orando, estão orando e jejuando por vossas almas. Aleluia! Oração e jejum e súplica por vossas almas. Aleluia! Deus moverá no céu! Aleluia! Eu creio! Eu creio! Eu creio! O poder de Deus moverá na igreja! Não há dúvida disso! Eu creio! Aleluia! Eu creio! Não temais! Eu creio! Não temais, diz o Senhor. Sempre que o Senhor apresenta-se, ou um anjo apresenta-se com uma mensagem celestial, a primeira palavra é, não temais! Não tenha medo! Homens estão dizendo, ó, cuidado! Fique com medo! Tenha medo! O Senhor nunca disse, fique com medo! O Senhor disse, não temais! Quando o Gabriel chega diante de Maria, Maria provavelmente, porque encarar um anjo não deve ser brincadeira. Ela deve ter ficado com medo. Eu não tenho, não temais! Eu sou enviado a presença de Deus! Aleluia! Aleluia! A presença de Deus é tremenda! A presença de Deus é gloriosa! Eu sou enviado a presença de Deus para te trazer uma boa notícia! Eu, Jesus, bendito! Obrigado, Jesus! A mensagem para você! Obrigado, Jesus! Não tenha medo! Obrigado, Jesus! É a palavra de Deus! Obrigado! Não tenha medo dessa palavra que a igreja, desde a igreja primitiva, por todos os tempos morreram por sustentar essa palavra. Jesus, Deus, sempre foi possível, sempre, estuda a história da igreja, sempre que alguém dizia, é só Cristo, é só a palavra, ele ia para a fogueira, ele era jogado na arena, ele virava tocha para iluminar as ruas de Roma, é, porque ficava com Cristo e com sua palavra, não vai ser diferente hoje, não, porque mexe no sistema, mexe no orgulho de homens, mexe em todo um sistema que está confortável, que está bom, e quando mexe nisso, os homens não gostam, veja, estuda um pouquinho da história da igreja, estuda um pouquinho da era negra, todos os que em algum momento da história, diziam, eu vou lutar pela Bíblia, alguns disseram, não, simplesmente pelo fato de ele querer traduzir a Bíblia, para um outro idioma, que não fosse o latim, você sabe, quantos morreram traduzindo a Bíblia? O relato de um, agora não fugiu o nome, e ele estava nos seus últimos dias, e trabalhando, trabalhando, para concluir, a história conta que quando ele conseguiu fazer as últimas palavras da tradução, ele simplesmente virou para o lado, e expirou, ele deu o que tinha, a sua vida, para fazer com que o povo entendesse a sua língua, para o presente que o mundo pode ter, que é a palavra, que é a luz que vai clarear o caminho, não fique contra essa luz, glória a Deus, esse presente de Deus para você, na sua língua, no seu idioma, porque você entenda o que está falando, quantos países ainda não tem isso no seu idioma, quantas tribos, a nós é dado no nosso idioma, de uma maneira incompreensível, várias traduções diferentes, Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia de estudo, oh Deus, que presente que Deus tem nos dado, aleluia, não fique contra isso não, pastor, não fique contra isso não, irmão, não anda contra a luz, não, pega essa luz aqui, deixa ela ir na frente, lâmpada para os meus pés, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, isso é bom demais,ingers,